Então Bildad de Suá respondeu, Até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando os seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que, por justiça, cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Acaso eles não o instruirão? Não lhe falarão? Não proferirão palavras vindas do entendimento? Poderá o papiro crescer, se não no pântano? Sem água cresce o junco? Mal cresce e, antes de ser colhido, seca-se mais depressa que qualquer grama. Esse é o destino de todo o que se esquece de Deus. Assim perece a esperança dos ímpios. Aquilo em que ele confia é frágil. Aquilo em que ele se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se em sua teia, mas ela cede. Agarra-se a ela, mas ela não aguenta. Ele é como uma planta, bem regada, ao brilho do sol, espalhando seus brotos pelo jardim. Entrelaça as raízes em torno de um monte de pedras e procuram um lugar entre as rochas. Mas quando é arrancada do seu lugar, este a rejeita e diz, Nunca a vi. Esse é o fim da sua vida, e do solo brotam outras plantas. Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Mas, quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Seus inimigos se vestirão de vergonha e as tendas dos ímpios não mais existirão. Mas, quanto a você,